Pra todo mundo aqui, o menino do baú, o seu macinor E a turma preguiçador que gasta bem Sempre tá gastando bem e comendo aí o piragosto Muito obrigado, a turma da carcaça Ele tá com o CD-book, é o 390 Dado do Polo, vocês tão vendo aí na bolsinha dele Tem o dozeom Manda um abraço aí pra toda a galera do Recife A turma do Recife, olha o Roberto, olha o material Um abraço aí pra você A gente é político aí, que tá se fazendo aqui, viu Toda a galera da Cacimba Doce Galera da Cacimba Doce, Caracuazinho, Suário, Cacueira, Manjana Turma de Beleza boa, gente boa Toda a galera do Aguardera A turma da Caranta, a turma do Bozó, a turma de Logo de Baralha